Gente, eu vim fazer esse vídeo pra vocês editar umas fotos minhas junto comigo, como eu edito minhas fotos. E desde já peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal para mais vídeos ajudar esse canal a crescer, tá bom? Eu vou usar, eu vou gravar tudinho como eu edito minhas fotos e vocês vão me ajudar aí. Deixem seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí, vamos lá, roda a vinheta. Hoje eu vim editar uma foto junto com vocês, aqui da galeria. Eu vou escolher aqui e vou mostrar pra vocês como eu edito. Procurei aqui uma boa... Hum, deixa eu ver aqui. Essa daqui, gente, ó. Essa foto ficou ótima, foi tirada num iPhone, de uma prima minha. Só que o problema é que ficou escuro. Aí eu queria deixar mais claro. Então a gente vem aqui... Acho que eu vou ter que mexer aqui nos ajustes mesmo, não sei lá. Deixa eu ver, ó. Brilho. Eu vou ter que clicar no brilho. Porque senão ela vai continuar escura. Aqui nos 10. 10. Contraste. Saturação. E acho que tá bom. Mas eu vou ajustar de novo. Assim eu perdi tanta qualidade da perna. De aumentar o brilho. Mas depois eu vou passar no Remini. Pra mais ficar limpa. Agora a gente vem e vamos lá no Lightroom. O Lightroom é um aplicativo muito bom. De edição. Ele é perfeito. A gente quer colocar filtros. Melhorar a cor da imagem. E é isso aí, gente. Espera aí. Tô abrindo aqui o app. A gente clica aqui e já apareceu nossa foto aqui. Eu tinha que carregar as minhas pré-definições. Aqui de usuário. Que foi essa que eu abaixei. Essas aqui. E tem várias. Essa daqui é bem clara. Mas ficou bem sem qualidade. Meu Deus, gente. A foto perdeu muito a qualidade. Jesus do céu. Sei lá, gente. Acho que eu vou deixar ela aqui de outro jeito. É porque senão vai perder muita qualidade. Então. Ela é desse jeito. A qualidade dela. Então vamos aqui ajustar. Vamos mexer aqui mesmo. Nos ajustes aqui do Lightroom. Vamos aqui no beijo automático. Aqui em luz. Posição. Contraste. Realces. Sombras. Branco. E pretos. Pronto. Ficou ótimo. Agora a gente vem aqui em cor. Vamos aqui deixar um pouquinho laranjinha. Tô aqui na matiz. Na vibração. E em saturação. E agora a gente vem mexendo a mistura de cores. Aqui nessa imagem não tem muito vermelho. Então. Vamos deixar no zero mesmo. Ó. Aqui tem o zero. Vou deixar um pouquinho amarelo o céu. O amarelo. Deixa normal mesmo. Saturado. A luminância. A luminância. Tem o verde. Saturação e a luminância. Deixa eu vir aqui no azul. Na verdade não tem nem azul aqui. Aqui no rosto não tem também. Então tá concluído. Ficou assim. Agora a gente vai limpar no Remini. Que é um aplicativo muito bom pra devolver a qualidade das fotos. Pronto gente. Agora eu vou aqui no Remini. Esperamos aqui. Ele abrir. Ele demora um pouquinho. E tem propagandas. Viu? Quando ele for limpar a foto. Vai aparecer uma propaganda. Mas isso. Assim. Ele é muito bom pra limpar as fotos. E é gratuitamente. Então isso. Não custa nada né gente. Demorar um pouquinho pra limpar a foto. Então. Aí. Por enquanto tá carregando. Vai aparecer um anúncio. Se a internet estiver um pouco fraca. Como a minha tá. Demora um pouco. Mas se não. Aparece logo o anúncio. Ai meu Deus. Será que vai aparecer? Apareceu gente. Ai graças a Deus. E os anúncios. É no tamanho de 13 segundos. 15. Não tem de 30. Se eu não me engano. Não tem. Só tem de 15 a 13 e a 12. Ou até a 10. Até de 5 já teve. Dependendo das fotos que você limpa por dia. E o aplicativo só permite. 5 fotos. Pra você limpar por dia. A cada. É. A cada 5 fotos. É um dia. Entendeu? Ai no outro dia. Já tá carregado de novo. Agora vamos carregar aqui a foto. Gente. Vocês tão vendo? Já a metade. Gente. Que qualidade. Olha. Antes. O depois. Viu? Ficou bem limpa. Mas essa foto ainda tá um pouco escura. Mas a gente vai dar. A gente vai ajeitar essa foto. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas a gente vai ajeitar. Eu não sei como eu vou fazer isso. Mas. Eu vou tentar ajeitar essa foto. Deixa logo aí seu comentário. O que você tá achando. Como você edita suas fotos. Quais aplicativos que você usa. Pra eu aí ficar sabendo. Eu acho que eu vou levar pra outro app. De edição. Que tá o PixArt. Eu vou no PixArt. Eu gosto de dar uma misturada. Sabe gente. Pra ver se a foto melhora. Vamos aqui. Tá carregando aqui o PixArt. O PixArt também. É um aplicativo maravilhoso de edição. Vamos aqui em efeitos. Os efeitos dele é normal gente. É muito normal. Tem tipo esse. Que é em HDR. E eles todos. E ele tem vários. Mas tem uns que são pagos. Mas tem uns que são gratuitos gente. Muito bons gratuitos. Não são ruins. Ó. Tem esse que é tipo. Tudo mexido. Esses aqui. Não tá melhorando muito a minha foto. Porque. Tá escura. Eu não sei como eu vou melhorar essa foto gente. Tá muito escura. Tipo o meu rosto. Mas se não der. Vai ficar desse jeito aí mesmo. Olha. Eu tenho essa de 1992. Clareou. Só que o sol tipo sumiu. E eu quero que essa foto fique com o sol. Eu tô um pouco exigente. Porque eu quero muito que melhore. Mas se eu não achar. A gente vai mexer nos coisas mesmo. Então eu acho que eu vou mexer mesmo. Eu vou deixar em nenhum mesmo. Então a gente vem aqui em ajustes. Vamos ajustar essas fotos. Pera aí. Cadê meu Deus? Eu não tô achando. Tá aqui ó. Ajustar. E vamos aqui em brilho. Contraste. De novo. Claridade. Mano. Ei. O pai. O pai. Claridade. Saturação. Matiz. Aqui tem o matiz. Que é das cores. Gente. Vocês tão vendo. Eu prefiro deixar normal. Um. Realçar. E temos a sombra. Eu vou deixar assim. Em temperatura. Melhor quente né gente. E pronto. A gente salva nossa foto. Não dá pra eu melhorar mais que isso. Mas a gente vai agora em outro app. A gente vem aqui. Sabe aonde? A gente vem aqui no MacUpe. Esse aplicativo. É de maquiagem. Caso sua foto você não esteja maquiada. Dá pra melhorar. Tipo. Deixar sua bochecha mais rosinha. Nada exagerado gente. Porque. Exagerado. Dá pra saber né. E a gente clica na nossa foto. Você vem aqui ó. Porque aqui só aparece as outras fotos. Da câmera mesmo. Mas aqui vai aparecer. PixArt. Os cílios. Ó. Eu vou dar um zoom. Os cílios melhor não. Não combina nessa foto. Aí tem o gloss natural. Esse aqui é um limpetite. Esse aqui é mate. Tem de cetim. E acetinado. Mas é melhor esse de cetim né gente. Tem o delineador. Mas nessas fotos não combinam. E tem os olhos também não combinam. O blush. A gente diminui. E a gente coloca como a gente quer ó. Aqui tá no meio. Aqui é no narizinho todinho. E aqui só na bochechinha. E aqui só de ladinho. Acho que eu vou usar esse de ladinho. E vou diminuir mais. Eu vou escolher aqui uma corzinha. Acho que vai ser aquele. Esse daqui mesmo que eu escolhi. Tem a base. Ó. Tem pra minha pele ficar escura. E mais clara. O que vocês acharam dessa mais clara? Ficou um pouco branco demais né. Essa é a minha cor. Eu acabei de me deitar. Então vamos aqui. E prontinho. Ficou muito melhor né gente. A foto. E esse é o resultado. Eu vou deixar aí no final pra vocês. Assim dá uma olhada melhor. Porque assim. Olhando pelo celular. É um pouco ruim. E é isso gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Gente. Vocês gostaram do vídeo. E desde já peço com vocês. Me sigam no Instagram. Que a Gleifortuna vai aparecer o arroba. Aí pra vocês me seguirem. Me acompanharem também lá no Instagram. E é isso aí gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem também do próximo vídeo. Que eu ainda vou gravar né. E ainda eu tô pensando. Acho que eu vou gravar. Os meus três meses de experiência com o Xiaomi. Ou Redmi Note 8 né. Que eu comprei. E fiz um box. Num vídeo. Vou deixar o link aí na descrição. Pra vocês assistirem. Pra vocês que não assistiram ainda. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.